E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Casca, a empresa carioca que coleta e composta seus resíduos orgânicos Você sabia que ao jogar fora a borra do seu café, ela acaba produzindo um gás de efeito estufa chamado metano? Por outro lado, a compostagem impede que isso aconteça. Ela reduz a emissão de gases do efeito estufa, recicla o lixo orgânico e ainda faz bem para a saúde. Nós fizemos um vídeo sobre compostagem em nosso canal na série Sustentabilidade em 1 minuto e que você pode encontrar na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma conferida. Enquanto você faz isso, por que não clicar no sininho e seguir o canal? Temos muitos vídeos como este e ainda mais no forno. A compostagem possui muitos adeptos no Brasil, mas infelizmente nem todo mundo consegue compostar, seja por falta de espaço, tempo ou conhecimento sobre o tema. Se você se encaixa nesses casos, saiba que a empresa carioca Casca pode te dar uma forcinha. A iniciativa é de amigos que gostavam de compostar e decidiram expandir os impactos positivos da compostagem para além de suas ações individuais. Ao assinar o plano da Casca, você ganha um baldinho para colocar restos de cascas de vegetais, frutas, borra de café, carnes, casca de ovo, entre outros. Em comparação com a compostagem doméstica, a casca tem o diferencial de permitir a compostagem de resíduos como carne e derivados do leite, que nem sempre podem ser reciclados na composteira comum. Os assinantes do serviço de compostagem recebem um cashback no e-commerce com uma curadoria de produtos sustentáveis com frete neutro, que são entregues toda sexta-feira. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri